O incêndio aconteceu na mesma casa onde Ana Gabriela Gomes, de 18 anos, foi morta e teve o corpo carbonizado na calçada. O imóvel pertence ao ex-companheiro dela, Marcelo Ribeiro Martins, de 28 anos. As chamas destruíram o local na madrugada desta sexta-feira, que estava vazio desde o dia do crime, em fevereiro deste ano. A suspeita é que o incêndio tenha sido criminoso. Segundo o testemunho do local, se tratava de um incêndio criminoso por medida de retaliação ao crime anteriormente já referido aqui na reportagem. A casa não havia nenhum morador, porém havia alguns pertence, alguns eletrodomésticos, alguns coxões, então tudo isso foi incinerado durante o incêndio. A situação desta casa ficou assim, completamente destruída. Além dos pertences, objetos que estavam dentro deste imóvel, o telhado desabou e as paredes da residência estão trincadas, rachadas. Isso porque o fogo, então, teria causado estas rachaduras. Agora, os vizinhos aqui deste imóvel, no bairro Shopping Park, aguardam a chegada da Defesa Civil para avaliar se há risco estrutural no imóvel que pegou fogo e nas casas ao lado. As chamas também se alastraram para a casa ao lado. O forro de PVC derreteu e vários objetos do morador ficaram destruídos. A foligem tomou conta de alguns cômodos. O prejuízo não foi contabilizado. O dono da casa não quis gravar entrevista. Era uma casa germinada, o fogo se alastrou pelo telhado colonial e isso ajudou a dissipar o incêndio por toda a residência, que gerou grandes rachaduras nas paredes e no telhado. As causas deste incêndio vão ser apuradas. Um dos carros de Marcelo, que estava na rua, foi vandalizado. Ana Gabriela Gomes, de 18 anos, foi morta dentro do imóvel, arrastada para o lado de fora e queimada bem aqui nesta calçada. Marcelo Ribeiro Martins, de 28 anos, foi indiciado pela polícia civil por feminicídio e ocultação de cadáver. No dia do crime, ele foi preso em flagrante, a cerca de 100 metros, aqui nesta rua, onde o crime aconteceu. Depois do feminicídio, a investigação da polícia civil traçou o passo a passo do que aconteceu no dia 16 de fevereiro. Ana Gabriela foi até a casa de Marcelo para buscar o filho do casal, que tem um ano e três meses. O relacionamento tinha terminado, mas a criança ainda mantinha contato com o pai. Quando Ana aparece para pegar o menino, Marcelo esfaqueia a vítima 14 vezes. Ele, então, leva o corpo de Ana para a calçada, enrola em um colchão, joga entulhos por cima e coloca fogo na jovem. Quando ela entrou para poder pegar a criança, ele a abordou por trás, lhe deu um golpe, muito conhecido como matrião. Ela perdeu os sentidos, em seguida, ele lhe desferiu 14 facadas e foram essas facadas a causa mortes. Bom, ela morreu, ele a retirou de casa, enrolou em um cobertor e colocou em um monte de entulho. Posteriormente, com o auxílio de um terceiro, eles colocaram mais entulhos, mais produtos inflamáveis, comprou um frasco de álcool, molhou o corpo da vítima que estava envolta no cobertor e ateou o fogo. Outro ponto que merece destaque, ele estava embriagado quando dos fatos. Essa embriaguez elite a sua responsabilidade? Não, porque quando ele planejou tudo isso, quando todo o seu propósito delitivo, ele estava sóbrio, ele sabia o que ele estava fazendo. Marcelo Ribeiro Martins permanece preso no presídio professor Jacir de Assis, em Uberlândia, desde 17 de fevereiro de 2023. O processo já está tramitando no Fórum de Uberlândia. Uma audiência de instrução e julgamento deve acontecer na próxima terça-feira, na vara de violência doméstica. Legenda Adriana Zanotto